É possível fazer um ótimo filme com atores desconhecidos e um baixíssimo orçamento? Qual o Irons? É a prova que é possível sim fazer um filme original com baixo orçamento. Durante um encontro com amigos, um jantar, eles começam a discutir sobre a proximidade de um cometa. E existe um boato de que os efeitos desse cometa trazem alguns distúrbios nas pessoas, as pessoas ficam estranhas. E eles começam a discutir essa fantasia até o momento que a luz na casa se apaga. Eu não vou falar mais para não estragar as várias surpresas que acontecem no filme. Mas a principal sensação que eu senti quando assisti o filme é como se eu estivesse entrando num sonho. Você já deve ter tido um sonho parecido, aquele sonho que você entra e começa a dar loop, aquela sensação de déjà vu. As coisas vão se repetindo e você não consegue sair do sonho. O sonho se repete, se repete. Em meio a tantos filmes de terror, de ficção científica, que se repetem a sempre a mesma fórmula, que você está cansado de ver. Esse filme é muito original. Eu, pelo menos, eu não vi nada parecido que se assemelhe à história, ao enredo que foi feito. A única coisa ruim no filme é quando ele acaba. Porque você quer continuar naquele mundo, você quer ver o desenrolado dos acontecimentos. E é como se fosse um sonho interrompido, quando o filme acaba. Se você conhece o termo Mindfuck, é o melhor termo para traduzir esse filme, porque ele vai lascar a sua cabeça. Você vai assistir o filme e ele vai entrar na sua cabeça e você vai passar o dia seguinte pensando no filme. Eu assisti o filme ontem e ele ainda está na minha cabeça, ainda estou martelando na história, ainda estou filosofando na loucura que é esse filme. Comente aqui embaixo o que você achou do filme. Se você já tiver assistido, obrigado a pessoa que indicou, o nome está bem aqui embaixo. Valeu, ótima indicação, muito bom. Semana que vem tem mais e tchau!